E aí, beleza? Aqui quem fala é o Mouca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de tonagem do Fosa Horizon 4. E hoje o carro que a gente vai fazer a configuração de tonagem é um Volkswagen Golf R32 2003. Já já você vai descobrir por que eu escolhi fazer a configuração de tonagem desse Golf. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like aí e deixe um comentário no final do vídeo, porque essa semana eu quero trazer mais outro carro monstro e barato pra você também. E esse vai custar menos de 10 milhões. Lembrando que eu vou te mostrar toda a configuração de tonagem que eu fiz nesse Golf. Depois a gente vai levar ele pra uma corrida no modo online. Estamos aqui na parte de oficina de aprimoramentos e eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no Golf. Começando aqui pela conversão, troca de motor. Olha só, eu tô pegando esse Golf aqui porque ele tem a opção de usar o V8 6.2. Troca de conjunto de transmissão. Ele já vem com tração nas quatro rodas. Aspiração. Original. Aerodinâmica e aparência. Para-choque dianteiro. Para-choque dianteiro de corrida. Aerofólio traseiro. De corrida. Para-choque traseiro. E saia lateral. Estão originais. Capô. Capô de rua. Pneus e aros. Composto de pneus. Composto de pneu original. Largura do pneu dianteiro. Original. Largura do pneu traseiro. 255. Estilo de aro. Eu estou usando esse modelo, você pode usar qualquer um que tenha o mesmo peso. Tamanho do aro dianteiro está original. Tamanho do aro traseiro está no máximo. Conjunto de transmissão. Embreagem. Original. Transmissão. Eu coloquei a transmissão de rua porque ela vem com a escala muito boa já pré-definida. Linha de transmissão. De corrida. Diferencial. De corrida. Plataforma e controle. Freios. Eu estou usando freios originais porque já tem uma frenagem muito boa. 6,3 para essa classe aqui está ótimo. Assim a gente pode economizar para colocar mais peças para ele ter velocidade. Molas e amortecedores. De corrida. Barra estabilizadora dianteira. De corrida. Barra estabilizadora traseira. De corrida. Reforço no chassi. Estoque. Redução de peso. Redução de peso. De corrida. Motor. Entrada. Admissão original. Coletor de admissão. Original. Sistema de combustível. Original. Ignição. Original. Escapamento. Original. Eixo de comando. Original. Válvulas. Original. Cilindrada. Original. Pistões. Original. Refrigeração de óleo. Original. Volante do motor original. Terminamos de colocar as peças no Golf. Agora a gente vai para a parte de configuração de tunagem. Não se esqueça de já deixar o seu like aí. E no final do vídeo você deixa um comentário. Porque eu quero trazer para você dois carros ainda essa semana. Certo. Estamos aqui na parte de configuração de tunagem. Se você tiver dúvida em relação a alguma coisa que eu estou alterando aqui. E deixe nos comentários que eu te mando o vídeo de cada um desses itens que eu estou mexendo. Aqui na parte de pneus. Como você está vendo a pressão da dianteira está mais alta do que a traseira. Isso porque a dianteira é um pouco mais pesada. Aqui nas marchas. Como a gente não colocou uma transmissão de corrida. Não dá para a gente mexer em nada. Mas dá para você ver aqui que a escala de marcha está bem certinha. Aqui na parte do alinhamento. Toda essa configuração aqui foi observando a temperatura dos pneus. Aqui na barra estabilizadora eu gosto de fazer um cálculo. Depois eu vou diminuindo de 10 de cada lado. Até eu chegar em uma flexibilidade para essa classe aqui. Eu gosto de um carro mais flexível. Eu não gosto de um carro muito durão. Aqui na parte das molas. Essa parte aqui foi calculada. Depois eu vou diminuindo até eu chegar em uma flexibilidade que eu gosto. Aqui na parte do amortecimento também foi tudo calculado. Aqui na parte da aerodinâmica eu gosto dessa configuração aqui. Agora se você quer um carro mais para velocidade. É só você diminuir a pressão aerodinâmica. Só que você vai perder um pouco de controle nas curvas. Aqui na parte dos freios. Como a gente não colocou um freio de corrida. Não dá para a gente fazer nenhuma alteração. Aqui na parte do diferencial. Eu gosto dessa configuração aqui de 30 na aceleração dianteira. Aqui na traseira eu não fiz nenhuma alteração. Deixei original. E aqui no centro eu joguei 69 para a traseira. Ok. Terminamos a parte de configuração de tonagem. Agora vamos ver se o nosso Golf com motor V8 consegue ter um bom resultado em corridas online. Lembrando que é muito importante a gente testar uma configuração de tonagem no modo online. Porque correr contra boots é muito fácil. Ok. Vamos lá. Achei aqui a primeira corrida. Estou largando em último. Eu não fico mais bravo se eu largar em último no Forza Horizon. Porque a largada agora é em modo fantasma. Isso aí salvou demais. Olha só o nosso Golf V8. Olha a arrancada do bicho. Já passou um. Galerinha está ali na frente. Passou outro. Passou dois. Três. Passou? Passou. Olha só. Largando em último. Eu já estou em sexto. Golf V8. Cara. Eu acho que esse aqui é o... Primeiro eu perguntei a galera que é pró aqui. Nossa. É bom demais. Mas como eu havia prometido lá no primeiro vídeo do Forza Horizon 4. Lá quando estava lançando. Eu ia conversar com a galera pró zona. Que anda muito no Forza Horizon. Para passar as dicas aí. Para me trazer para a galera. Eu espero que o pessoal aí deixe o like. Deixe o comentário. Porque o meu objetivo aqui é ajudar o pessoal. E o pessoal também tem que incentivar. Porque o Forza Motorsport 7. A galera é fiel também. Então eu espero que a galera do Horizon. Dê uma... Opa. O cara chegou chegando. Dê uma incentivada aí também. Principalmente porque a gente vai voltar a fazer lives. E corridas com os inscritos. Inclusive eu estou fazendo corridas com os inscritos na Mixer. Engraçado que a Mixer. Ela está começando a bombar de novo. Agora que já estou quase voltando para o YouTube. Mas eu acho que eu vou fazer lives nas duas plataformas. Só que eu vou por enquanto ter uma atenção maior no YouTube. Só que eu vou deixar as lives gravadas na Mixer. Para se caso alguém quiser assistir depois. Já fica todas elas arquivadas lá também. Beleza? Como você está vendo aí. Nosso Golfão V8. Melhor opção de carro. Eu fiz uma análise lá dos outros. Perguntei a galera que é pró aí no Forza Horizon. Que tem mais costume. Qual é a melhor opção. Queria muito trazer o 2014. Só que esse aqui é o Golf que tem motor V8. Cara. Eu nunca imaginei. Eu vou até ver se no Forza Motorsport 7 tem esse Golf lá. E eu vou tacar um V8 nele. Estou nem... Como assim cara? Um V8 no Golf. E se na vida real deve ter né. Sem dúvida nenhuma. Eu já vi que a praia desse Golf aqui é corrida de rua. Corrida de velocidade hein. Então vamos priorizar aí. Na hora que você vê lá. Corrida de velocidade. Ou corrida de rua. Pode pegar o Golfão. Que ele está dando trabalho. Está dando trabalho. Eu fiz uma live aí. Correndo com ele. O pessoal não velho. Bota esse Golf aí no canal. Mostra pra gente o que você fez nele. Porque ele está muito bom. O Lucas pegou ele ali ó. O Lucas está ali na frente. Acabou de pegar o Golfão. Está testando. Só que eu falei pra ele. O freio é original. Tem que frear. Frear bem o carro. Reduzir. É muito bom você usar o câmbio manual. De preferência. Câmbio manual com embreagem. Porque você pega esse tipo de carro aqui ó. Que não tem... Que tem a frenagem. É boa. Mas só que é original. Não tem como você aumentar a pressão do freio do carro. Sabe? É um freio estoque. Então você tem... Olha lá ó. Chega acendeu tudo. Você tem que frear e reduzir também. Você tem que ajudar. Porque não tem como a gente aumentar a pressão do freio original. E outra coisa. Tem uma manha aí. Que eu até fiz um vídeo. Se você não viu. Esse vídeo está aí no canal aí. De configuração avançada do controle. Só que eu fiz outro sobre... É como andar sem freio ABS no Forza Horizon. Que eu até estou me acostumando a andar com... Eu percebi que dá para a gente andar sem freio ABS. E sem aquela trava do controle Elite. Ou a trava que eu faço no meu controle toda vez que eu compro. Porque eu percebi né. Principalmente no Forza Matura Sport 7. Que a gente... Se a gente usar pouca frenagem. Dá aquela dosadinha. Sabe? Você só dá aquela triscadinha. Você sente o controle ali. Dando aquela vibrada. Sinal que ele está no limite de pressão de frenagem. Olha o Golfão dando trabalho. A tonagem é minha né. Não dá nada não. Mas tem que frear hein Lucas. Olha lá. O bicho é doido demais velho. Tem que frear. Tem que frear cara. Olha só. No vídeo que eu fiz lá. É só você... Fazer uma configuração no seu controle. Dá para você andar sem... Sem freio... Com esses freios de estoques. Principalmente carro classe A velho. A maioria parece que a gente não pode colocar freio de corrida. Ah esse circuito aqui eu conheço bem. Esse aqui ele... É aquele circuito da Demo. Acho que todo mundo conhece bem o traçado dele. Está cheio de carro bom aqui ó. Olha só aquele carro ali na frente do Naja Punisher. Aquele carro é da DLC. Muito bom. Muito bom. Eu inclusive vou ver se eu consigo fazer um carro na pegada dele. Ele tem uma manobra boa tá. É um carro que tem uma manobra boa. Tem uma aceleração legal. Só que parece que quando ele chega ali nos 250 mais ou menos. Olha a gente começa a encostar nele. Está vendo? Olha acho que ele errou ali na curva hein. É eu estava falando antes do... Sobre o freio. Assim quando... Quando você pega um carro classe A. Que tem freio... Que tem freio original. Você vai optar por não colocar um freio de corrida. Aí você coloca um freio original. Por exemplo. O carro... Se você colocar um freio de corrida. Ele vai para classe A800. Se você deixar o freio em estoque. Ele fica classe A750. Ou seja. Já dá para você colocar mais peças com velocidade. O esquema é o seguinte. Você vai na configuração do controle. Eu expliquei isso lá na dicas de... Como andar sem freio ABS. Você vai na configuração do seu controle. Aperta o botão X. Você vai ver lá. Acho que é área... É... Área neutra do... Do eixo de desaceleração. É... É o espaço total. Você diminui. Está bem explicado no vídeo lá. Você diminui para 80%. Isso aumenta a sua frenagem. Para carro que tem o freio em estoque. Olha só. Eu consegui abrir um lobbyzinho particular aqui. Chamei todo mundo. Estava fazendo a live. Já chamei a galera. A galera entrou. Bom que já dá para você fazer a sua configuração de tonagem. E testa com a galera. Ainda mais testando com os amigos. Bonnie Shaker em primeiro. Tem uma empresa aqui do outro lado. Anda muito esse carro. Eu vou fazer uma configuração de tonagem boa para ele ainda. Golfão V8. Vamos lá. Tem um Lancer ali também. Lembrando que tem um Bonnie Shaker. E o Subaru lá na frente. Olha só. Mantém. Já passou um aqui. Está buscando o Lancer do Otávio. Vai lá, Golfão. Uma coisa que eu percebi aqui. Quer ver? Já saiu do modo fantasma. Quando você faz um lobby particular. Você e seus amigos. Sai muito rápido do lobby fantasma. O bom é que quando você cria um lobby particular com a galera. A galera vai te respeitar. Ninguém vai te bater e te jogar para fora. O esquema aqui. É corrida limpa com os amigos. Para testar o carro. Não tem nada a ver de. Você é melhor. Você é pior do que eu. Nada a ver. Cada um está testando sua configuração de tonagem. Eu mesmo. Quando eu estou. Olha só o Bonnie Shaker. Ele já morreu. Quando eu estou no processo de fazer uma configuração de tonagem. Rapaz. Eu perdo corrida demais da conta. Aí o pessoal que está lá atrás. Que nem o Otávio. Ele estava fazendo o lancer dele. Aí ele começou a perder umas corridinhas. Aí ele. Ah. O que eu vou fazer? Vou tirar uma peça ali. Colocar mais motor. Vou deixar o carro mais leve. O esquema é esse. Não tem nada a ver de. Provar que é melhor. É testar o carro. O bom de testar o carro. É que você testa com a galera boa. Corrida limpa. Ninguém força a barra de ninguém. Aí você já vê. Como que está a pegada do carro. Lembrando que dia 26 agora. Eu vou abrir lives. Que nem eu estou fazendo essa corrida aqui. Com os inscritos. Corridas limpas com a galera. Agora a gente vai ter que bolar um esquema. Para ter um certo revezamento. Para todo mundo participar dos eventos. Mas com certeza. Vai dar para todo mundo correr junto. O importante é que todo mundo corra limpo. Que nem foi aí agora. O Subaru ali perdeu um pouquinho. Da tangência da curva. Aproveitei ali. Dei uma mergulhada ali por dentro. Agora é só manter. E quando ele está de cara para o vento. Olha só. O Subaru está ali atrás. Eu nem olho para trás. Foca no circuito. Porque o Forza Horizon. Qualquer coisinha que você faz. Ele olhou para o mapa. Já perdeu a corrida. Olha só. Ele está abrindo na reta. Vai embora. Está top. Vamos lá. Última corrida com o nosso Golf V8. Eu estou aqui em quarto lugar. Para mim. Nossa. Ficou bom demais. Cara. Largar em quarto. Largar em primeiro. Largar em último. Sabe. Esses 30 segundos aí. Eu nem tinha pensado nessa ideia. Eu acho que a galera da Playground Games. Foi assim. O nível de inteligência deles. Para ajudar nós que gostam de jogar limpo. Foi acima do que a gente esperava. Porque essa ideia foi genial. Mas dá para a gente ver que eles não. A galera da Playground Games. Não quer fazer lobby privado. Não. Lobby privado não. Aquele lobby em modo fantasma. Eles não querem fazer cara. Porque já dá para ver que tem como eles fazerem um lobbyzinho aí. Abrir uma sala só de modo fantasma. Mas parece que eles não querem. Então. Mas essa opção de colocar. Pelo menos a largada. Os 30 segundos ali em modo fantasma. Já ajudou bastante né. Porque antes a largada cara. Quando você sair assim. Por exemplo. Eu fiz o Golf. Vou testar ele. Sei que o carro é bom. Aí você larga lá atrás. Seu carro quer passar. E os caras fechando. Às vezes você passa o cara. Te dá um toquezinho ali no começo da corrida. Nossa. Você abandonar a corrida. Já no começo. É horrível. Principalmente aqui no Horizon. Que é a maior canseira. E está uma canseira. Você achar uma corrida para você testar o carro. Eu fiz esse Golf aqui. Olha só o checkpoint. O checkpoint ali. Escondendo o carro. Velho. Essas corridas de rua. É trollagem né. O carro escondido atrás do checkpoint. Não. Como eu estava falando. Toda vez que eu faço uma configuração de tonagem. Eu gosto de testar no lobby público. Esse negócio de fazer configuração de tonagem. Se alguém faz uma configuração de tonagem para você. E testa com Drive Atals. Para mim cara. Você correr contra o ser humano. É outro nível. Porque você vai ter que se esquivar da jogabilidade dos caras. E da percepção deles também. Sem contar o carro né. Que conta muito também. Beleza. Eu não vou me estender demais. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Deixa o like e o comentário. Porque eu quero trazer mais vídeos para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri